Por você, amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Uma manhã chegará Nós vamos poder se abraçar E agradecer De casa agora por você Você ora por mim O barco está indo perto O saco de mim Mas ficar no barco é mais forte Que o mar Nós vamos tomar A bacia do sangue da cruz Que foi aceitada por Cristo Jesus Pois somente Ele Para nos salvar